Então a gente vai de um eslagarto com o Kroger Os últimos defensores Nosso belo sangue-sauro Sangue velho aí Vamo lá, Kroger é um defensor sempre vigilante Sai em expulsão da Torre Dourada para proteger as terras do sul das forças da destruição Então o nosso senhor é o Kroger, a facção dos últimos defensores de Xochitl Nosso exército essencial é consistido de Sauros com lanças Sauros com lanças amensurados de escudo Bando de Kalang de Azagaia Sauros montados em gêneros E um espigador de selvagem Efeitos da facção Mantenção menos 15% para exércitos liderados por Sauros sangue velhos Construções de Sauros garantem bônus adicionais Para Sauros marcados E Sauros sangue velhos Força dar mais 1% para as personagens Mais 1% por personagem Por leva de personagem Para os Sauros veteranos e Sauros sangue velhos Grande experiência mais 30% Para os Sauros veteranos e os Sauros sangue velhos Efeitos do senhor Mantenção menos 15% para o exército Chances de sucesso de emboscada mais 25% para o exército Força dar mais 1% por nível de personagem Grande experiência de unidade mais 25% Para a unidade de guerreiros Sauros e montadores de gêneros Inclusive Ah tá, agora o jogo salvou meu negócio de unidades grandes Fiquei um monte de equilíbrio na cabeça com isso Nossa posição no mapa é lá nas selvas do sul Né? Do sul ali das montanhas também Krogar Krogar Krogar, também conhecido como o último defensor de Sauros É um Sauros sangue velho E o último dos guerreiros Sauros oriundos da cidade-tempo destruído de Sauros A gênese que trouxe Krogar esse mundo Também gerou muitos outros Sauros destinados à grandeza A astúcia instintiva na batalha Distinguia esses guerreiros entre os seus pares Além disso, cada um deles tinha o dom De dominar as feras nativas da selva A gênese de Krogar coincidiu com a domesticação De uma prole de poderosos carnossauros E ele tomou para si o mais feroz e imponente de todos Após a grande catástrofe Ninguém menos que o grande senhor Mazdamund Somo o mago sacerdote Sland Rex Oatio Convocou Krogar a sua cidade-tempo E o encarregou de liderar o que ainda restava Dos grandes exércitos dos Sauros Mazdamund agraciou Krogar com um antigo artefato Capaz de incinerar a pele dos inimigos Conhecido como a mão dos deuses Desde então, Mazdamund atribuiu a Krogar A tarefa sagrada de exterminar as criaturas Que não fazem parte do grande plano dos ancestrais Ao longo de sua longeva existência Krogar lutou em muitas guerras Liderando os exércitos de Rex Oatio Ou juntando-se a outras tropas Para ajudá-los na batalha Não há continente onde Krogar e Greenlock Não tenham lutado Mas para os últimos defensores de Xótio A batalha ainda não acabou Homens lagartos Os homens lagartos são uma raça antiga de répteis de sangue frio Considerada a primeira e mais antiga de civilização Destorantes enigmáticos e sem um pingo de piedade Os homens lagartos estavam presentes no princípio de todas as coisas E também estarão quando o mundo der o último suspiro Sem nunca se cansarem Até a ordem ser restaurada Esse mundo caótico e insensível Eles vêm das selvas primitivas da Lustre São portes disciplinadas de guerreiros sauros E feras gigantes escamosas Federadas pelos feiticeiros mais poderosos do mundo O chão estremece conforme se aproximam Eles vão à batalha por razões inincifráveis Para a ordem Plano antigo que apenas eles conhecem Ok, aqui nas configurações de batalha E o campo é muito difícil É muito difícil Nossa atividade de fim de jogo Vou deixar nos 135 10 avisos dos antes Torno de 90 a 100 Pode deixar esse daqui Invasões Eu não quero dos anões Pode deixar orca Elfo Não, eu não quero Elfo Quero Vampiro Quero Skaven Quero Anoia do Caos Quero Evasão do Caos Normal E quero Crise Suprema Para vir todos de uma vez Vai ser muita treta Mas últimos defensores né Vamos atuar como tal E é isso Eu acho Acho que agora foi hein Vamos ver se a gente quer jogar Tá aqui Eu comecei com o negócio de Saurios Dá pra gente pegar um Macaco Sauri Dá pra gente pegar um Macaco Sauri Um Arcado Sauri Pode ajudar a brigar nos exércitos ali Imunia Psicologia É bom pra brigar com o bicho por causa mesmo Aí você já vai pra lá já Aqui a Torre Dourada Dá pra fazer também já É 4 mil Mas deixa eu pegar o Poado Pra ver o que vai sobrar O que vai sobrar Tá, tem que brigar com ratinhos Eu vou lutar pra tentar perder o mínimo possível Porque Primeira batalha de circo É foda Reservo Reservo pequeno Meu Deus Como é que tá a batalha A batalha parece que tá acabando menos Não Ou não também, sei lá né Tá, meus caras Sauri Já tivemos mudanças desde a última patch Agora Vamos ver que essa skill aqui funciona diferente Antes era o Surte Psicótico Agora ele só ativa se a vida estiver inferior a 25% Antes era só do bicho tomar um ataque exposto ali né Ah não tem 75% também Mas dura 2 estágios né 75% e 25% Mas antes o bicho tomava uma flechada A gente ganha o Surte Psicótico Depende da vida dele E aí também tem agora esse negócio de instintos primitivos E quando a vida estiver abaixo de 50% A gente ganha esses bônus aí De batalha Por nós Sim Assim como também aqui Nossos tropos também tem Então conforme a gente for lutando a batalha Se algum Sauri começar a morrer A gente vai começar a lutar muito melhor Só pra mostrar os seus tropos aqui Esse aqui é o Kroger Nossa senhora da facção Nossos guerreiros Sauros de escudos Guerreiros Sauros de lança Nossos calandias da Gaia Nossos montadores de gélidos O lance Gostegodão de selvagem E Nossos maguinho Calandria Vamos embora Vamos embora Você é nosso Jesus Jesus Isso é o Kroger Cara, o maior problema pra mim é que Se eles trocar em Gine Quem tá precisando de uma Gine nova eu arrumo um 3 O armor 3 já era pra estar com uma Gine nova Já Na verdade parece que eles trocaram em Gine quando lançou 3 Porque eu já tava bem mais fertilizado Para dar pro 3 A gente até achou que seria melhor a performance Mas sinceramente do nada O Kroger No Kroger O Kroger O Kroger No Kroger O Kroger O Kroger O Kroger É meu Deus O Kroger Eu não vou... O Kroger A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que temos a nariz, é supernamborada. Solta-se! Solta-se! Se eu tiver que deixar no volume bom Mas vê como está agora O meu dedo alto não está batendo no dedo alto Mas é mais perto Eu vou ficar aqui O meu dedo alto é o que eu estou fazendo Meste de vermelho Meste de vermelho Escação É o que eu estou fazendo É que eu estou fazendo São todas as coisas São todos os casos São todos os casos São todos os casos Nos encontros Os casos Olha o portãozinho, olha o portãozinho O portãozinho! Não tem nada! Vamos! Isso é muito bom! Sejou daqui uma vez! Tome um Pânico! Cara, meu headset é embaçado Eu nunca vi um fone desse jeito Se for que você deixa o volume alto E ele fica abaixo Eu nunca vi isso E aí se eu deixo alto pra mim Pra vocês, tá tipo estouradaço O outro era super de boa Agora pra mim tá normal o som do jogo Mas o outro que eu tô olhando aqui Não parece estar muito alto Isso porque no OBS eu abaixo o som Eu abaixo 3.5 decibéis aqui O OBS pra vocês Era pra estar mais alto ainda o que vocês estão vendo agora Tá daí? O que é isso? Deve ser sobre o papel E dar o caminho E dar o caminho Falei a Madu Que aventureira Falei a Madu Falei a Madu Falei a Madu Falei a Madu A Madu A Madu A Madu Força! 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 O Lactar está terminando! Para desenvolver a cidade. Livro de Asturo. Envolta império de dragão ancestral. Estou marcando que contém grandes conhecimentos sobre a congeração e subjugação de feitiços. A passagem da reserva de coletores de magia é mais 20. Doença é garantida. Reito de soteca é desbloqueada. Vou começar aqui o crescimento. Aqui, deixa eu começar com... A pateleira de marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Salve de movimento e campanha mais 5%. Aqui, deixa eu colocar a convergência harmônica. Com premonições auspiciosos, o lançador guia as mentes dos alvos, reforçando-os com a clara evidência necessária para a vitória. O vestido super lançado, convergência harmônica melhorada, em reativação menos 30% para convergência harmônica. Pode equipar o Livro de Ashura aí. O que você visual aqui? Gostei desses. Quais tipos de herói tem? Se tiver funcionando tudo... O herói Kroxigur, oráculo, sacerdote calango, veterano marcados sauro, chefe calango... E o camaleão perseguidor. E? Qual que é esse aqui? Protetor de coátio também, tem esse daí. Aqui a gente vai fazer a expedição, só para explicar, porque eu já expliquei isso aqui na primeira campanha que a gente testou antes de dar BO, né? Mas esse aqui é um sistema de caravanas, que é o mod que coloca a gente, tipo, dos homens lagartos, do qual a gente pode construir aí caravanas para coletar fósseis de expedição. Que vão liberar aí unidades poderosas para a gente poder usar no campo de batalha. Então... Eu vou começar pegando dessa vez... Deixa eu pensar... Primeiro tem que criar um comboio, né? Óbvio. Deixa eu ver... Esse cara aqui, ele começa com... Dois bastiodontes, eu gosto. Esse cara aqui, ele vai pegar para mim... Eu acho que primeiro eu vou na ilha de tartaruga, galera. Tá dando 5 ovos de espécime lá. Então vale mais a pena para a gente. Aí eu aumento um pouquinho para dar 6 aqui. E boa sorte. Vai coletar ovos. E dar regeneração para os bastiodontes? Não vi. Aqui a gente vai pesquisar esse daqui. Aumentar o cantacorpo a corpo dos saúrios. Por hora, eu vou recrutar aqui dois saúrios desses. E aí não sobra o dinheiro para fazer a parada aqui. Preciso de 4 mil. Mas não tem problema não. Dá para esperar. Você vai me assaltar? Você me ligou? Quem me quer? A vizinhança aqui em volta é perigosa. O escraveno, Warlard! Jura, você não pode me enxergar. Certo. E é isso aí, mano. Para esse primeiro turno. Ah, a gente também tem um negócio aqui de fizzotec aqui, né? Na frente, eu não posso fazer nada. Que é uma mecânica que veio do TA ruim, mas a graça ao mod de... Overhaul, zumbis lagarto, todo mundo tem acesso agora. Mas se eu pegar 150, eu vou fazer isso daqui para gente ganhar crescimento. Porque crescimento é sempre bom. É, então. Eu acho que vou fazer, na verdade, um negócio de renda aqui. Por enquanto, só para a gente ganhar um dinheirinho, velho. Isso daqui é barato mesmo. Morro do Calangos. Morro do Calangos. Distrito dos Calangos são áreas movimentadas. Onde o mercado se desenvolve em répteis e outras cidades vêm para negociar. Só para dar uma ajudada a sustentar o exército aí. A ideia mesmo era deixar o marco da torre dourada ali, que compensa bem mais. Agora eu não me lembro se o escape que eu estou atacando, que está na parte de cima dessa região, ou na parte de baixo. Acho que a parte de baixo é o outro escape aí. Então provavelmente vou passar uma moto suada agora. Ah, teve uma atualização importante também essa semana. Agora, quando você destrói todas as subterrópoles do trapaceiro, que é uma coisa literalmente impossível de ser feita, como você já viu nas minhas campanhas, os exércitos dele vão aparecer no mapa. Não tem mais como ele se esconder. Para mim sempre foi assim, na verdade, porque ele só se esconde quando tem negócio na região. Aí eu não sei exatamente qual a diferença prática para ele, porque eu nunca consegui destruir as paradas dele. Não por falta de tentativa. O estado ali da notificação está demorando para chegar. Agora eu venho. Muito obrigado pelo follow, Kastor. Seja bem-vindo. Kastor, fique aqui! É esse ano que tem Age of Mythology novo lá? Partiu abandonar Warhammer e virar pro player Age of Mythology, mano. Inclusive tem um mapa, eu falei isso já no Discord, mas para quem não viu, tem um mapa de Warcraft 3, de Warhammer, viu? Um monte de facções novas aí para jogar. E eu não testei ainda porque, né, baixar o Warcraft de novo me dá negócio. Mas eu sei que tem ainda. Carvalhadores perdidos. Eles dizem que foram despachados de Itza para servir um... um ponto de monitoramento fora das fronteiras, mas de alguma forma eles acabaram dentro dessa área. Esse é o seu primeiro dia no trabalho. As ordens do chefe foram ignoradas. Se eles sobreviverem nessas áreas, eles devem merecer uma promoção. Cara, eu gostaria de pegar... um Croc Segur. me dá pra chegar. Veja você, Anto. Percebo. Aqui é o Disque, então a gente vai para cima. Graças àquele herói ali... É isso! Inscreva-se. Está difícil. É isso aqui. Tá aqui... Filho do despertar, tirar o mago sacerdote do estado de meditação é trabalho árduo, porém o despertar deles agrega uma força incomensurável a propósito maior. Manda... Aqui é muita coisa, deixa eu ver qual é o primeiro que foi solicitado aqui... Assim que meu navegador deixar... Ao executar o poderosíssimo reino do despertar, você poderá atirar um dos islãs do estado de hipernação contemplativa. Você conhece nove dos mago sacerdotes, cada um deles domina um tipo diferente da escola de magia. Qual dos islãs você quer acordar? Eu adorei te dizer o jogo, mas... Tá, consegui abrir a tela, finalmente... O antigo senhor islã, não tem magia na escola... Pode escolher qualquer uma? Cara, então vamos de... Vamos de feras... E aí batata, boa noite... Boa aí com a sua... Essa probabilidade de cima, que é três cidades, eu queria fazer ela focada em renda... Para a gente conseguir se der, né? Vamos ver... Para a gente ganhar um dinheirinho aí... Para não ficar falido... Aí essa das duas cidades aqui eu tento focar em recrutar... Saurio... Ali em cima dá para recrutar Calango, porque tem as plantas medicinais... Bora um Dota All Stars, rapaz... Mas eu achei legal o mod do Warhammer no Warcraft, mano... Não esperava muita coisa, mas... Tem umas mecânicas interessantes lá... Tipo os pontos vampiros do mod do Warcraft... Eles não tem tempo de recrutamento, basicamente... Na facção... O que gasta... É que você tem que ficar gerando um cadáver... No seu território... E aí desse cadáver que você treina a tropa... E aí quanto melhor a qualidade do cadáver, mais vida da sua tropa chega... Tipo sei lá, um esqueleto tem 100 de vida... Aí se você pegar um esqueleto de uma abominação... Aí sei lá, ele nasce com 200 de vida... 300 de vida... Ela está com 200 de Yourself... Vai machucar esses cristais negros, mas vambora Tipo assim, 9. alguma coisa, sei lá, tanta versão de Dota também Nossa, realmente ele dá regeneração para os Bastilodontes E aparentemente os Bastilodontes agora são imunes a planteamento E tem bloqueio 360 graus contra projéteis Isso eles não tinham antes não, tá? Isso é muito pica O que é isso aqui? Escondendo as profundezas, se estiver na água eu venho espreitar a... Esse galera é esse do módulo Faz sentido nessa propodil Se eu esconder na água então eu ganho velocidade É verdade Bastilodontes 2.5 no máximo, mais 3 nunca? Olha, sei na unha Bastilodontes 2.5 no máximo, mais 3 nunca? Eu apostaria Mas eu sei que eu perderia, porque eu sou péssimo em apostas e no azar suspensos Mas eu sei que eu perderia, porque eu sou péssimo em apostas e no azar suspensos Mas eu sou péssimo em apostas e no azar suspensos Eu acho que vocês estão mais lentos que o normal Eu acho que vocês estão mais lentos que o normal Acho que deram uma nerfada abusar de vocês Não sei, tô sentindo que vocês estão mais lentos Não sei, tô sentindo que vocês estão mais lentos Se o tigrin falar Mano, eu te dou um PC novo Se você faz live com o tigrin Eu faço live com o tigrin 24 horas Antes disso, nem mais nem menos Toma tu! Toma tu! Toma tu! Toma, nossa, nossa, nossa Calma, estamos chegando Já manda aqui uma cura nos pôrxicos que eu não precisava Já manda aqui uma cura nos pôrxicos que eu não precisava Cheguemos Toma 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 Deixa eu sair fugindo desse cara aí Eu vou sair pra cá Deixa eu sair fugindo desse cara aí Eu vou sair pra cá Ah, e agora tem esse negócio aqui que não tinha antes, gente Calango Uma unidade com atributo calango Ganhará os seguintes bônus Se a unidade com atributo croxigor estiver próximo Causar medo Ou seja, aqui a gente tem um croxigor lutando E aí, esse carinha aqui deve ganhar Causar medo se estiver perto Acho que não tá perto suficiente, mas enfim Agora tem isso Antes não tinha Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras eu perseguei só para ganhar um pouco de XP mesmo. Aquela campanha era meramente um teste do Pião, do qual não deu muito certo. A campanha que estava devendo é um Slagarth. Aqui vamos pegar um tesouro. No próximo turno dá para melhorar essa bagaça aqui. A gente vai atacar aqui agora, só amaldiçoado. Parece que a gente está tentando voltar para ajudar aqui. A gente está a tentar voltar aqui. A gente está a tentar voltar. A gente vai atacar aqui. A gente vai atacar aqui agora. É escalar um velho que eu peguei, mas eu não gostei muito de utilizar eles Pela pouquíssima munição que eles têm Eles são melhores em brigar, mas... Enfim Gênese de Xochitl A cidade do destino resistiu ao massacre infernal do antigo inimigo durante séculos As gênese seguintes possuem uma resistência mágica a ataques físicos Resistência física a mais 5% Na verdade, sacra a gênese de Xochitl Kroger surge outra vez, renascido para se vingar daqueles que lhe opuseram Você vai colocar rajado de vento O astromante aproveita os ventos do campo de guerra, direcionando-os contra o inimigo Para surrar os alvos como fadas profanas Você vai colocar presença inspiradora também Combate predatório Mas é claro, aqueles que vivem para matar, precisam matar para viver Força da arma e bônus de vestido mais 5% É isso aí É meu artista aqui Não, se bem que eu estou recrutando, só não reparem então Acabou de recrutar esse aqui Aí eu demoli, postei um negócio de renda Eu acho E aqui também acho que eu demoli para fazer o marco lá Que vai dar mais dinheiro Mais dinheiro e ele também vai dar aquelas unidades boas de gênese abençoada Então eu vou dar mais dinheiro Dohcolo Dohcolo O meu circuito Tom heltv O que é que você disse? O que é que você disse? Doh Mount Doh 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 O doh Não precisa nem se mexer Ok Eu devia ter equitado ser herói e amassado de mais perto, então eu vacilei Aí já estaria no exército Eu estou enferrujado de Warhammer então eu vou cometer muitos erros Fora que a última vez que eu joguei Warhammer eu acho que estava desempregado ainda Praticamente Então meu sono vai ajudar a não tomar essas decisões Invasores Azri Outro grande brilho machucado devido a última batalha Não vou aguentar enfrentar essa aqui Eu vou ignorar Com licença Com licença Porém acho que está cá, mas já que sou um senhor lendário, por que não Tem a verdade que tem a verdade É a mesma Ela é feita Ela é feita A maioria das vezes Ela ameaça Me dá uma agonia de ver uma galera usando mil abas abertas no navegador, eles também usam assim? Não, pô. No máximo não tem cabalha, mas é quando eu vi muita coisa ao mesmo tempo, aí eu deixo um monte de água aberta. Tipo, eu estou indo para uma reunião, por exemplo, eu deixo tudo aberto porque eu quero falar na reunião e não esqueci. Eu vou te chamar tudo por navegador. Mas normalmente quatro abas no máximo. Aqui por enquanto eu estou com uma aba que é o chat no navegador e na outra está a minha live aberta no Twitch e a aba do YouTube com música. E aí tem a aba dos pedidos que vocês fazem do Senhor de Exército. Vamos lá. Ellen, sabe? É burada vai. Ótimo. Tchau. Tchau. Olha, por que é esse aqui? Vá. 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 Pode correr lá para que fosse machucar tanto assim. Pode correr lá para que fosse machucar tanto assim. Pode correr lá para que fosse machucar tanto assim. Pode correr lá para que fosse machucar tanto assim. Pode correr lá para que fosse machucar tanto assim. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí, meu. É isso aí. 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 Seguindo! O que é isso? Eu não tenho medo! Daplin! Eu vou pegar este aqui, velho. Tudo que estiver em posse dos servos do grande inimigo está corrompido, porém, talvez algo seja aproveitado. Protetor dos ossos. Que os mortos possam descansar onde eles foram enterrados, agora e no futuro. Deutou o sword de guerra fast-kid. Armadura mais 5, eu tenho um pouco de causa medo de lutar contra Skavens. Outro livro de Ashur. Ex-Navs. Estão indo para cá porque a viagem é longa para chegar na cidade. Kroger, pode colocar a obediência das vitórias. As ordens e a hierarquia devem ser obedecidas, pois somente através delas é que se poderá alcançar o grande plano. Emissão da hora de liderança mais 50%, efeito da hora de liderança mais 5%. Você alcança finalmente ali? Acho que sim. Com ela na agenda importante, minha cidadã. Cidadã e a hierarquia devem ser mais 5. A melhoria para os mortos e os mortos não estão amigos. A melhoria para os mortos sólidos. Chantan e a hierarquia devem ser mais e eficaz. Cadê a hierarquia devem ser mais eficiente. Um é prático de pessoa que está funcionando. Muita empuxa a reedição. Erquida pelos homens lagartas, a pedido dos ancestrais no passado distante Renda gerada mais 600, controle mais 5, contagem de pesquisa mais 8%, corrupção menos 5 E a guarda guildage, que não sei o que é guildage, tem chance de nascer a cada turno Guarda lição, duas guardas do templo e uma guarda guildage E aqui é com level 2 Zigurati sagrado, um pequeno nó em uma fluente secundária da teia geomântica Composta de um único zigurati, geralmente governado por um mago sacerdote das gerações posteriores A guarda tia este aqui, que vai fazer a coisa para dar dinheiro Isso Nossa, o Dory ta louco, copa de paz Pois eu vou fazer um negócio aqui, antes de eu Vou fazer um pouco de espalho aqui, peraí Eu vou fazer esse negócio aqui É esse? Não, é esse aqui Sacrificio pra chocar Vai aumentar o crescimento mais 10 nas províncias e tempo de construção menos 15% para todas as construções Vai ajudar alguma coisa Não, caiu pra 4 turnos, se não tá bom Já ajuda Negócio seria você ter qualquer construção de crescimento da primeira cidade com a construção dos sauros da segunda Sim, é um plano Sim, é um plano O problema é que naquela construção de povoado pequeno, eu vou precisar... o sauro na verdade vai até... calma, o sauro vai até level 4 Aí na cidade pequeno Aí na cidade pequena vou ter que deixar a torre dourada, a guarnição e o outro slot ficar livre Que aí provavelmente pode ser... não sei, a forja para liberar a guarda do tempo, que ela é level 3, eu acho Aí a distalagem vai para a capital, mas é uma coisa que eu vou fazer mesmo Provavelmente agora, porque até eu voltar aqui com o broker eu já tô com full stack de outras coisas mesmo Eu vou fazer mesmo Um hum Quer dois Um hum Um hum Vamos dois Um hum Um hum Um hum Capítulo 250 Prisioneiros em Batalha Terminou de fazer aqui a parada, ganhei um monte de xerupins e uma pirajaras Já vamos uma da outra Dessa vez Esse cara aqui é bom com salamandas, eu gosto de salamandas Você vai para... É que tá dando um só agora Cara, vamos nesse daqui então Tem anquilosauro aqui Ixi, falta dinheiro para viver a caravana, calma aí então Tem anquilosauro Infelizmente alcanço o tempo de crânios Aí o dinheiro que está faltando vai estar aqui Mas eles nem precisam lutar porque eles não tem mais exército aqui Que verão tem que ver Nossa, eu devia ter lutado, olha a vida do Stegodont Pega ratos, essas ratas anas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada Acontece lutado sobre os Skavens várias vezes Liderança mais simples, eu vou colocar com os Skavens Aqui por hora eu vou deixar um negócio de dinheiro Pode colocar presença inspiradora Aqui se buffa só Géridos Alguns Alguns monstrinhos Bufa guerreiros Sauron E dá investida para o exército todo Aí tem mais aqui na frente, né Golpe mortal para Sauron e guarda do tríploc É mais Gerdos então Vamos colocar combatente predatório Mas é claro, aqueles que viram para matar Precisam matar para viver, já tinha listei Mas já tem a diferença melhorada Treinamento Esse campeão exalta a disciplina e o temor Tanto no campo de guerra como fora dele Ação, treinamento, vivenção de experiência Da unidade aumenta em 10% Aqui, segui Para a gente ganhar mais reposição No caminho, das viagens Os carinha aqui É bom a gente pegar isso para a gente ganhar Experiência, mas eu não posso Descer esse dinheiro agora Vou mandar caravana Eu ia mandar você para cá Opa, não A esquerda dos caravans está certo Aí eu ia mandar você para cá Vai pegar o ovo Você destruiu o meu ovo O nosso autor vai aumentar a reina em 600 Então dá para a gente pegar um desse daqui Ele ganhando experiência Para cima já é a Neferata E a Corte de Libaras O que eu perdi aqui? Faculdade é simplesmente uma experiência Conheci o cara que ele está no Primeiro, terceiro, quinto e sétimo semestre Ao mesmo tempo Agrade dele para o exército mais fraco do caos É porque provavelmente ele deve ter feito algum curso Antes de começar isso daí Aí ele pode pular um monte de matéria É a vantagem de você fazer uma segunda faculdade Em área parecida A minha mesmo quando eu comecei lá A faculdade que eu conheci o Nicholas, o Rafael Essa galera toda Quando eu comecei ela eu cortei um monte de matéria Aí eu tinha semestre que eu ia dois dias na semana Isso é bem bom, na verdade Não vou mentirão E aí E aí Armadura não descoberta Cara, gostaria de pegar... Resistência projétil A gente achou uma caverna cheia de remanescentes esqueléticos e antigos homens vagar Estão parecendo uma barricada A gente pegou os materiais incomuns e suas armaduras A gente se equipou com uma espécie de armadura especializada para garantir resistência a mísseis para o exército inteiro de 10% Mísseis não, é que nem tem mísseis no jogo É o sono gente, na tradução já vai como Mísseis é projétil Me desculpe Poderia pegar outro dinossaurinho desse Ele poderia ficar ganhando XP também Por que não? Aqui só pra dar uma segurada na ordem pública até eu pegar a costa das surpentes Vou deixar sem cobrar renda Se não vai ter rebelião ali Só vai ter rebelião ali Esse aqui então tira Tira esse aqui também Não, pode tirar Depois eu construo um negócio que vai liberar Não 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 estar de férias até sei lá quando. Algum dia eu voltarei pra fazer Iceborne. Mas esse dia não é hoje, talvez nem esse ano. Eu tenho muita coisa pra jogar, muita coisa mesmo. Só pra usar a Baldur's Gate vai demorar muito tempo. Aí ela ainda me deu o Dragon's Dogma 2, que também vai demorar pra caralho. Esse fogo igual ao primeiro jogo, em questão de tamanho, fodeu. Aí eu tenho Resident Evil 2, que pode jogar também que me dá de presente. Aí tem o God of War, que também me dá de presente. Tô fudido, mano. Cheio de coisa pra jogar. Aí tem a Amnisa, que eu prometi que ia zerar esse ano também, então eu não posso deixar passar. Piscina estagnada. Sua inspeção descobriu uma piscina vandalizada. Permanece com águas rasas, quase invisíveis, com plantas na superfície. A expedição está pronta para se mover nessas águas conforme as algas forem se afastando e as cabeças escamosas aparecerem. Uma rara e abençoada um prole. Certamente, nós estarmos aqui para testemunhar isso era premeditado pelos antigos. Vou pegar um Proxor Sagrado. Sequência do combate em massa. Toda a gênese de Saurio age de maneira coordenada no campo de guerra, para massacrar os inimigos ancestrais. 8 жизidões do combate nos armadões do combate, Ainda mais que a única coisa que a gente tem que construir aqui é esse aqui também, para aumentar a renda. Mas por enquanto não tem problema não. Tinha que esperar para pegar o level 2 aqui então nem a gente tá nao Deixa eu fazer isso aqui em Apesar de um tesourinho aqui agora em Apesar de um tesourinho aqui agora em Apesar de um tesouro aqui agora em Apesar de um tesouro aqui agora em Apesar de um tesouro aqui agora em Geredo, criaturas sombrias e primitivas, oriões da luz Elas foram atraídas nas selvas, tem um picar para Composir os homens lagartas da batalha Ganhar os calandres abençoados Incrível que o pessoal deu os jogos, isso é muito foda Querendo ou não é uma forma de apoio Comprar jogos hoje em dia é muito caro Eu sempre falo pra galera, gente, não me dá presente Com um jogo a preço cheio Porque eu não recomendo ninguém comprar nenhum jogo a preço cheio Mas pra quem compra Não vou recusar, mas se quiser dá, é claro Mano Eu acho que vou começar a buffar os saúrios, hein Bom, agora é a buffar os saúrios e guarda do templo aqui O resto não precisa de nada Aí eu deixo os exércitos com 4 saúrios, 4 guarda do templo e abraço Só que aqui ele buffa mais guarda do templo Com 4 saúrios aqui Essa? Não Não, também não é essa aqui Essa aqui, né Ah não, pega em saúrios também Hum Então não sei Eu poderia também buffar só a guarda do templo E sei lá Colocar pros géridos Que ele também buffa géridos aqui em cima Nessa daqui É da frenesi pros géridos E chifrudos Acho que vou fazer isso Eu buffar guarda do templo essa galera aí No caso seria aqui Cavaleiro ágil Apenas os melhores condutores conseguem ficar sob as suas montarias Enquanto atravessam os matagais ou atropelam as fileiras inimigas Velocidade de mais 5% Para montadores de terradontes Esteem parodactilos, coátil e géridos E aqui vamos colocar Mestre das lâminas Tem um pacto com sua lâmina Ela é uma extensão do seu corpo e mente Tornando a dupla um inimigo mortífero Já liberou esse maluquinho aqui hein Esse cara é sinistro Gosto bastante Vou até tirar um desses caras aqui Eles não são muito bons mesmo Então Vou ficar ocupando o negócio de renda Aqui, como esse cara é caro Eu vou deixar mais um desses aqui no mundo calando Para dar renda para a gente Um tesouro só eu precisava Um tesouro decente assim Mas acho que eu não vou ganhar Talvez seja até mais rápido que vim pela água e desembarcar aqui Pegar esse calaninho também vai ser muito bom para a gente O que você precisa? Pelo menos Warhammer vai ter que jogar Vai ter que jogar na mão dela e falar Filha você tem que ter uma escolha para fazer Vou abrir a tela de facções na frente dela Escolha com sabedoria Dependendo da sua escolha Infelizmente teremos que largar você Não tem nada que possa ser feito, é um evento canônico Eu só sei que em Resident Evil 2 tem uns puzzles lá que eu faço a raiva Eu lembro que tem uns puzzles chatíssimos de fazer aqui Não lembro como é que faz Você escolhe eles na net e pode mandar para a Mag? Então Melhor não né Eu ia ficar com medo de mandar para ela Se escolher Nurgle a gente até tolera Nurgle ou anão Só esses dois, o resto E aí Tchau, tchau. Santuário inundado. A expedição ficou feliz de ter a chance de nadar por um tempo, se esfriando das temperaturas quentes. Mas algo está nadando com eles. Seguindo esse animal brilhante, eles chegam numa área mais profunda e descobrem uma estátua submergida com a aparência de um réptil. Esse animal desapareceu, ou talvez tenha sido uma visão. Saindo das águas, seu time se sente renovado com um senso de propósito. Cara, flanqueamento devastador para esses caras aqui. Ia ser pica. Há fome para o exército inteiro. Também. Pelo nosso sangue de Kisleve lá. Não, eu quero o Ruante aqui. Alguém morreu. Pode acertar os refugiados. Cala a boca. 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 custo. Sem delongas, a lança é banhada no nosso sangue de incontáveis inimigos e o último defensor é devidamente recompensado com a visão. No distante posto do tempo, te lança a chama através da barreira dos séculos, pronto para tocar a lança e reacender a chama apagada. Mas outros ouviram o chamado do tempo. Elfos deus invasores, malditos eles em seus corações quentes, cercam o posto sedento por um poder temporal ilimitado. Para que a lança ressurja, é imperativo aniquilá-los. Vou levar você comigo também. Agora dá um totózinho para fora aqui. Pode precisar dessa tecnologia aqui. Eu acho que vou deixar você no gênero, porque essa batalha tem muita mobilidade. Para pegar os arqueiros. Simbora. O fato que eu sinto que eu tenho aqui são as doações dos jogos que eu ganhei de vocês. Eu acho que eu tenho aqui. Falou um pouco, mas falou bonito. O bicho ainda tem que sujar o Psicótico do nada ali, vai até a hora de começar. Vamos lá, isso aqui. Fale, Fale! Fale! Fale, Fale! 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 Destrua! Se virar a bundinha, dá uma mágica. Atenção! 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 Take Leorque! Atenção! Mais sombras! Enfim, Jardim! Atenção! 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 Só a rippeda. Atenção! O que você está fazendo? Vou dar uma escada agora Dário Chával... Poder! Go... Tem... Stand! Não estou a tomar. Sticker! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas o Tartaruga Apenas o Tartaruga Eles fazem seu nome Mas isso aqui é o Tartaruga que a gente pegou Apenas o Tartaruga O Tartaruga é esse caralho Só tira o Orpulisse e o Tartaruga morre ali Tartaruga Apenas o Tartaruga Que Deus te abençoe Vem lá Cuidando Agora Apenas o Tartaruga Tartaruga Apenas ele O que é isso? O que diabos? O que diabos? O que diabos? Atenção para você! O que diabos? Os inimigos, os inimigos! Croca, vai pegar aquela índia! Só você que consegue brigar com ela! O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Ela é uma das crianças. Se a vida não vai ter um bravo. O que é isso? Não esqueça de se ajudar. Não esqueça de se ajudar. O que é isso? O que é que está aí? Dr. Kai O que foi? É difícil enfrentar a off, mas... pegar o fundeiro com esses criaturas de perfura que machucam demais. Ressona de Magidez também é muito boa. O importante é que a batalha ganha o item nosso e ganha o dinheiro. Tá, aqui a gente vai pegar... o batalha de devorar. Coorte escondida. Coorte escondida foi guardecida nas cavernas abaixo de Xilanguapec, e são adeptos em lançar emboscadas nos inimigos. Os corredores da névoa. Essas criaturas de pele acinzentada e esquemas azuis permitem que... os corredores da névoa se misturam... se misturam na névoa das águas em volta de Xilanguapec. A estimada lança de Xilangxla é impossível mencionar a força dessa arma. Dizem que ela já foi brandida pela divindade ancestral, Xilangxla. Controle é mais estreia em todas as províncias. Ataque corporal por mais 7. Os ataques provocam o efeito esmorecido que reduz a liderança. Possibilita ataques de magia. Força da arma a mais 12%. Bona de combatividade grande a mais 12%. Bona de vestido a mais 30%. Tá feito. Certo. Tô pensando seriamente pela água aqui. Acho que vai ser aqui na água. A reposição não mudou nada então? Você gostaria de soltar? Treinamento Aqui de novo Construção de Sauros Fazenda de Procriação de Insetos Os homens lagartos não são totalmente alheios à agricultura Eles cultivam uma grande variedade de insetos Geralmente em grandes domos tomados pelos zumbidos e deixados em chamas Bairros Calangros Os bairros são outra parte dos populosos distritos calangros Lá muitos artífices e artesãos vendem serviços Aos poucos o dinheirinho vai subindo Essa guardaça está podre ainda Tem um manuflete aqui perto Se eu quiser demorar E é você Parece um visual único Se demorar Para fazer uma defesa Ele pode me atacar Mas agora é só brigar com esses esquemas E ai Eu posso focar e bater nesses Sauros Espero que eu consiga pegar esse tipo de ganho de ouro Eu queria muito pegar esse ouro Mano, ontem e hoje eu trabalhei pra caralho Pfff Trabalhei muito, velho Tava uma onda de gente pedindo demissão lá Nessas ultimas duas semanas Que ai tá tudo um caos lá, velho Dá um certo medo, né Porque pô, acabei de entrar no bagulho e já tava Tava vendo essas coisas que acontecer Mas O meu tá lá quietinho Ficarei quietinho na minha vaga O máximo que eu consegui Tirar proveito disso E é isso Confio demais Mano, suporte é um bagulho que eu faço bem, cara É verdade É um negócio que Eu gosto de fazer Eu gosto de ajudar as pessoas Mas Tem coisa que De chamada pra mim Eu não consigo resolver sozinho Eu fico agoniado, velho Eu odeio ter que depender do serviço de outra Pra fazer o meu, velho É, mas CLT Assim, CLT É aquele negócio que eu tava falando Que tá aqui em casa, velho Porque não existe nada mais caro Do que você ganhar benefício gratuito do governo, né Porque só de desconto do meu salário É uns mil reais, velho Desses negócios Tipo, e aí É A contribuição é do governo D&SES E Aplicar Aplicar Invasores pele verdes Cara, eu vou ignorar porque tem um negócio de missão pra ignorar sempre dessa parada Eu só lembro onde que é Se é esse daqui Não É o Cadê, cadê, cadê Cadê Eu lembro de te chamar de ignorar Aqui é pra capturar viva É esse aqui Ignorar 4 invasores Quattr Greenlock Quattr Greenlock Quem é você, Dark Talk? Quem é você, Dark Talk? Não, Dark Talk Quem é você? Esse aqui da próxima A gente dá pra levar pro level 2 Peraí que acabou o bônus lá do negócio Vou fazer de novo Mas só daqui 5 turn já tá disponível, então não vai dar Tá bom, o dinheiro tá subindo É isso que importa É, sempre tem essa possibilidade, né A gente tenta não pensar sobre, mas É difícil Qualquer coisinha que você possa ficar sem trabalhar É um cenário assustador de pensar, né Bo É, pelo menos ele tem empresa pra ele, né É bom que dependendo da empresa você já pode ser indicado pra trabalhar com ele Muito bem Já tem uma A primeira oportunidade de emprego aí Não, se você ficar pensando nos cenários possíveis que pode acontecer pra dar bosta Você fica doido Por isso que é melhor nem ficar Eu mesmo nesse período que eu tinha ficado desempregado Já foi uns 8, 9 meses praticamente Meu, eu pensava muita merda, muita merda mesmo O que podia acontecer se eu ficasse mais um mês desempregado, sabe Cada vez que passava Nossa, você fez um mal do caralho pra mim, né Só de pensar que não tem mais o que ficar pensando nisso Igual eu pensava antes, já dá uma alívio Qual que é a sua área mesmo, tio? Você trabalhava com o que você trabalhava? Vem um omicanto que é basicamente um Tragorex e um Krikitonoff que é basicamente um Um Aquilosauro É bom em marcha, mas eu não vou chegar na cidade não, querido. Aqui eu vou colocar evasão. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques extremos com facilidade. Retirar-se do combate quase estaticamente adequado. A habilidade passiva, evasão. Vou voltar para o desinspirador aqui. E vamos de expedição. Dessa vez, vamos para... Vamos para a lua, vamos para a lua. Leva a gente para a lua. Vamos para... Vamos nessa daqui. Na Arábia. Anderar. O Lua, esperança! Agora dá para melhorar esse aqui para lvl 2. Aí com o Arcan tenção a apresenta de 4.000 aqui. O Quilosauri devolui para alguma coisa? Eu só tenho os montadores de Kulchan, montadores de Serapod, montadores de Parasauros, Xerupin, Gerrelok, Yami e WB. Ah não, ele evolui sim, ele ganha uma máquina solar. Exato! Como atendente, estou vendo se consigo ter uma parte do seu pai agora, tem um pai de logística em específico de chocolate. É, se seu pai com a gente caminhar já é bem bom, né velho? Só tem que suprir as expectativas, né? Pra não fazer a indicação parecer que foi só porque você é filho dele. Mas é atendente do que, assim, Pitbull? Atendente é um negócio muito amplo, você está procurando atendente em uma área específica, Você quer só ser atendente em qualquer coisa? Tem uma área que você está buscando mesmo, assim? É, então, exatamente. Por isso que eu estava pensando. O cara pode ser atendente, sei lá, do setor da NASA? Ou vem de Jequiti. Ah, só fazer a parte administrativa das cargas, então. Dá uma hora, pô. Isso aí é uma coisa que tem muita demanda na empresa, porque o Brasil é muito dependente de transporte de caminhão, né? Então isso aí você vai ter bastante vaga se você conseguir entrar nisso daí. Eu desejo muita sorte. Vamos gastar dinheiro para reduzir o tempo da jornada. Habilidades ancestrais. Os seus carangos descobriram técnicas de construção perdidas enquanto estudavam placas antigas recém-descobertas. Que poderão erguer rapidamente pirâmides altas e seguradas grandiosos. A cidade de Templo da Lúcia não vem entre as estruturas aéreas. Geralmente é muito demorado construir esses edifícios, mas você fará uso dessas solas técnicas. Se você aumentar o custo, eu não vou conseguir melhorar a minha construção lá, velho. E 30% é foda, velho, atualmente. Então essa não é a hora, não. O precinto do templo, localizado em uma fluente secundária da teia geomântica, composto de únicos igurates e dos bairros ao redor, geralmente governado por um magos esteróge das gerações posteriores. Aplana dournforo acaba o seu jefe? Aplana o meu hijack Que é bem chato de enfrentar. Fora que eles tem três nossas chamas dimensional. Mas o que eu comecei a trabalhar agora eu mandei manual, ironicamente. Eu vou atacar por essa ponte aqui que vai ser melhor pra gente. É, telemarketing sempre tá precisando também, né velho? E eu sinceramente não consigo trabalhar em telemarketing, porque eu odeio acender telefone. Então eu já teria problemas. Mas se não tem pra onde fugir, né velho? Infelizmente. Vamos mostrar nosso bichinho novo pro pessoal. Olha que belezinha. Olha que coisa mais linda. Dá um beijinho. Linga Zouro. Engen venido. Eu tenho que fazer isso. Na verdade é que já vi. Eu vou atacar. E tem que fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Opa! 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 A gente vai pegar a sua chamada, então. Opa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vá, Vá, Vá. O Paz, Vá... Capaz! Vá! Vá! Eu já sei quem vai ganhar para a sua rotação de escape, então eu tenho experiência de testar elas. Eu já sei quem vai ganhar na sua morte! Eu acho que eles vão melhorar aqui. Adios Torres Osjos Sato Go! Sato 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 Achei Sato Senador Vence 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 Diz Sato Vence Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá O Ratinho se estende a bexiga Pegue o Junker Acabou-se tudo Ok, 3000 de spoiler Muito bom Vamos pegar mais 600 aqui Está com o seu certo já Olha, tem café aqui Esse aqui é um recurso de café, né? Eu acho que é Sei lá, porque tem o símbolo de um café Um cristal do outro capaceiro Um cristal da mais pura noite Resalenta que essa é a prisão da parte de 6 do prato capaceiro Qualquer coisa próxima pode ser desfazer Gente só hora perturbadora Que é bom para uma água Tirar esse efeitiço Coorte da crista amarela Calangos Os calangos de crista amarela São do monumento Aureat Do sol Do sol nascente Localizado nas profundezas das selvas De Isthmus de Parhuax Coorte de Tsotek Calangos de crista vermelha Tendo sobreviver ao massacre dos esquinas que descreveram o solar Agora eles seguem o Deus Serpent Até ouvir os tempos se necessário Eu acho que esses carinha aí É... É de outro senhor Não sei se eu posso recrutar isso com o Kroger Aterramento Aterramento Afincar seu cajado canalizador arcana no solo O arcane ser versado pode aterrar ou enlaçar os ventos E diminuir sua chance de errar a magia A combinação A combinação Indomável A vontade de indomável e a presença firme desse líder Tornam seus seguidores inabaláveis Quando enfrentam o perigo E o dança mais quatro Eu vou deixar o cara só pra ficar de guarda Até que eu esqueci de dar o nome Que ele é outro dia Esse cara aqui é o... Ajuda ai o navegador Crux Marl Antigo É bom que eu já vejo se aparece com esses caras Ah, aparece! Nunca vi essa galera Que ajuda, Grimliac É, hoje cestou na verdade, meia noite cestou já Só passar esse turn aqui e salvar e mimir E eu to caindo de sono, velho Tá foda É a idade né velho, agora que eu sou um cara um ano mais velho ai A idade vem forte Ah... 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 Eu não gosto de energético, não gosto de café, tudo que me deixa acordado eu não gosto basicamente, eu gosto de primeiro sentir sono, é importante, porque se você dormir você sente sono estranho, e eu também gosto de dormir, então não é compatível. Eu também não gosto de voar, porque é o Red Bull da asa, inclusive tem um cara que processou o Red Bull uma vez, porque não dava asa de verdade, e ele ganhou. Qualquer coisa que você põe em leite dá sono, pelo menos pra mim, toma leite puro, sono, toma leite com chocolate, sono. Não sei o que que tem no leite, será que é memória genética de quando a gente era bebê, mano? Aí a gente assemelha o leite com o sono, sei lá, mano. Tô falando bosta, vai a hora de dormir, mano. Antes que saia uma coisa pior aqui. Aqui eu quero pegar... Tomate de salamandras. Tomate de salamandras. Placa da Gênese. Pesquise os seguintes para avançar ainda mais o grande plano dos homens lagartas. Desenvolvimento de menos 5% para andar descalando e calando camaleão. Ok. E aí 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 Tchau, tchau.